E aí pessoal, boa tarde, videozinho rápido aqui, vou mostrar pra vocês essa bela Honda CB500 Ford, essa moto é 1975, o Moto Socorro fazendo aqui um trabalho dentro da supervisão, o cliente não tá junto tá, eu trouxe a moto, feita a vistoria, devolução da moto no local, às vezes você tá nessa situação, você não tem como tirar um dia pra fazer essa vistoria, liga pra mim, a gente vai fazer esse trabalho pra você, vai retirar a moto onde você precisa, vai trazer pra fazer a vistoria e vai levar de volta pra sua residência, ou pra loja, ou pra onde você mandar, o vídeo aqui ficou meio escuro, mas dá pra ver que a moto lá tá centralizada, eu tô filmando em locais escuros hoje, desculpa viu gente, a moto centralizada, não tem nenhum gancho, nenhum tipo de metal tocando a moto, tá bom? Se não precisar, entra em contato com 948-666-6745, orçamento e emergências, valeu? Um abraço!